Ai ai, mais um dia aqui, ai ai, olha só a minha casa, essa é minha nova casa cara, pelo amor de Deus, olha que casa bonita viu, vamos ver se dá uma casa bonita, olha isso, cara que bonita minha casa, pelo amor de Deus, e olha meu carro, esse aqui é meu carro, é o Vigical né, só que, só que meu carro acabou a gasolina e eu tive que trazer ele pra cá, mas bom, deixa eu ver se colocaram no móvel, né, pelo menos, ai esqueci de não tá, tá trancada a porta, eu preciso de uma chave, ah tem uma chave aqui ó, beleza, tem uma chave, pega a chave de volta, aqui, abre a porta, não, tem trem, ué, não colocaram os móveis aqui, por que será, ué, por que não colocaram os móveis, por que será, estranho, tudo bem, olha, dá pra ver a casa do vizinho, acho que eu quero conhecer o vizinho, mas peraí, eu não preciso, deixa eu ver se tem algumas coisas aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que tem, mas o que que tem nessa porta, nada, aqui eu acho que deveria ser, sei lá, cujinho, na verdade ali, ali, ali em cima deve ser o que, aqui pode ter uma porta que pode ser meu quarto, sei lá, não sei, na verdade eu acho que aqui pode ser meu quarto, né, eu não, eu não é, só assim, tomar um sofá, tá, e depois eu compro os outros móveis, né, acho que já tá encomendando, né, os móveis, os móveis, né, mas aqui, acho que eu quero primeiro conhecer o vizinho, ai, ai, bora ver, bora ver que esse vizinho aqui, que importante, olha o carrão dele, cara, olha que carrão chique, velho, nossa, tá, calmo chique, peraí, deixa eu, deixa eu, deixa eu deixar aqui, porque vai que, que esse vizinho seja, sei lá, meio que ele gosta, então, toma lá, vamos lá, então, vamos lá, vamos lá, vou bater na porta do vizinho, ai, bora lá, bom, que que tá anoitecendo? Meu Deus O que que tá no tecido? Ah, começou, deixa eu ver Meu Deus, é melhor eu entrar na casa do vizinho logo Meu Deus Vou ficar aqui, né Deixa eu ver se tá aqui Vizinho Vizinho Você tá em casa? Vizinho Você que tá pra ver a porta Abre a porta Abriu Abriu Deixa eu fechar essa porta aqui Meu Deus do céu Não tá aqui, velho Onde ele tá? Deve ter saído Aqui a garagem dele Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Tá aqui Não, aqui fica onde fica a garagem dele Meu Deus do céu, velho Que que é isso? Pelo amor de Deus Que que é isso? Ó Que é, irmãozinho Quem tá fazendo na minha casa? Ai, meu Deus Eu vizinho, vizinho, vizinho Meu Deus, eu tenho correndo aqui Eu tenho correndo aqui Eu tenho correndo aqui Eu tenho correndo aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, caraca Ai, caraca Ai, volta, volta, volta pra casa Volta, volta, volta pra minha casa Volta, volta, volta Meu Deus Meu Deus O vizinho Tava ali Meu Deus O que que é esse vizinho Que que é esse vizinho que é comigo? O que que é esse vizinho que é comigo? Meu Deus Que que é isso? Ai, meu Deus O que esse vizinho tá fazendo, velho? Velho, eu descobri uma coisa Descubri uma coisa aqui, peraí Meu Deus, tá ali, tá ali Shhh Não posso fazer barulho Não posso fazer barulho Ah, essa TV não está pegando Meu Deus do céu Ele tá vendo a TV ali Essa TV não está pegando Ó, eu preciso de fazer uma coisa Cê não tá me vendo Não tá me vendo O que é isso? Tá ali, tá ali Ah, você tá aí vendo Essa TV não está pegando Pelo amor de Deus Quase que ele me viu Quase que ele me viu Pelo Pronto, deixa eu ver Aqui Tem nada aqui Beleza, ok Se pelo menos ele não vai subir, né? Mas peraí que isso aqui Aqui é um lugar Onde que tem nada Quase aqui Bom, enquanto o vizinho tá lá embaixo Vou ver o que tem aqui Aqui em cima O que tem aqui? Isso aqui parece ser uma sala de... Não sei o que dizer que sala é essa Mas, bom Vamos entrar pra cá Aqui não tem saída Beleza, então Vamos entrar pra cá Entrar pra cá Aqui pra cá Deus do céu Deus do céu Peraí O vizinho tem uma escola na casa dele? Como assim o vizinho tem uma escola na casa dele? Ah, mano Que que é isso, velho? O vizinho tem uma escola na casa dele? É... Peraí Tem água e flecha aqui Haha, da hora Eu posso acertar o vizinho Haha, que da hora Esse água e flecha aqui Eu posso acertar o vizinho Da hora Agora sim esse vizinho tá lascado comigo Peraí Na verdade eu não posso machucar pessoas assim, né? Esse vizinho parece ser que Me expulsar aqui Sei lá Que isso aqui Que isso Não sei o que Meu Deus Caraca Eu não tenho a russa isso aqui Meu Deus Aqui dá Caraca Que isso Que isso Que isso Eu vou seguir isso aqui Deixa eu seguir isso aqui Isso aqui Isso aqui leva aonde? Isso aqui leva aonde? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que isso, velho Isso aqui é um negócio do vizinho Ai cara, quase caí Eu quase caí, velho Quase caí Nossa, pelo amor de Deus É melhor eu subir pra cá Vamos subir pra ver o que tem aqui Aqui não tem nada Que isso Uma casa Que casa é essa? Pelo amor de Deus Casa mais estranha Não sei Mas bom É Peraí 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 Vai ficar de noite Vai ficar de noite, será? Se vai ficar de noite Eu não sei Acho que tá preocupado de noite Mas Se eu acho que eu também não para de Carre... Opa A minha casa ali Meu Deus do céu Eu preciso ir embora daqui Eu acho Mas antes eu preciso Descobrir o que tem na porta Do vizinho Eu preciso descobrir o que tem Aí ele já tá de noite Meu Deus do céu Eu preciso correr daqui Eu preciso correr daqui Corre Vai, vai, vai Tem que sair daqui Tem que sair daqui Peraí Antes deixa eu ver o que tem aqui 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 não tem a... Que isso? Meu Deus Não sei Deixa eu ver o que tem aqui Aqui não tem nada O que tem aqui? Aqui também não tem nada Não sei Tem que correr daqui Tem que correr daqui Tem que correr daqui Tá aqui Aqui acho que dá lá Deixa eu ver o que tem Ah! Eu caí daqui Como assim eu caí daqui? Ah, eu caí aqui fora, mano Tá Deixa eu entrar aqui O que é isso aqui? O que é isso? Nossa Aqui é o banheiro dele Eu acho Não sei Tá, eu acho Ah, não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu vizinho É um assassino? O meu vizinho é um assassino? Aqui Aqui Ele coloca corvos aqui, mano Peraí do céu Eu vou ter que sair daqui Eu vou ter que sair daqui Eu vou ter que sair daqui Antes que ele me mate Antes que ele me mata também Acho que ele não quer que ninguém Descubra o que que tem Ah, ele tá ali Você mesmo, garoto Sai daqui Toma Ah, eu vou tomar com você Vem aqui Ah, corre Corre Ele tá vindo, tá vindo Ele tá vindo, tá vindo Corre, corre 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 Aqui essa porta aqui Não quer que ninguém abra ela Não, mas um dia eu vou abrir vizinho Você vai ver No seu Ele tá ali, tá ali Deixa eu dar uma atirada nele Cadê ele? Sumiu Sumiu Tá, ok Tá, deixa eu ver o que tem aqui Aqui é o quarto dele Tá Aqui é a cozinha dele Que que tem Vai explicar Ali, você não é garoto Toma Ai, toma na bunda também Ah, minha bunda, seu idiota Vou acabar com você Corre Isso mesmo Vai pra sua casa Não vem na minha casa, seu idiota Seu nobe E pode virar nesse arco Por quê? Me dá esse arco agora Como assim vizinho Nessa arco Vou pegar esse arco de você Não Me dá Agora Agora eu vou acabar com você Eu vou tirar sua bunda também Não, não, não faz isso não Vizinho, corre Volta aqui Meu Deus do céu Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Meu Deus do céu Meu vizinho É muito louco Meu vizinho é maluco Ele quase me matou Ele quase me matou, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse vizinho é maluco Maluco Vizinho assassino, velho Meu Deus do céu Mas um dia eu vou descobrir O que tem na porta dele Um dia eu vou descobrir O que tem naquela porta secreta Eu vou descobrir Ei, você é pra mim Ai, corre Corre, corre, corre Corre, corre Meu Deus do céu Ai, ai Ai, caraca Eu vou colocar Vai, vai, vai Fecha a porta Eu achei Caraca Meu Deus do céu Ai, ele não tá ali Ele tá ali, velho Ele tá nessa TV Ai, esse moleque Esse vizinho novo Pensa que acha que vai conseguir Descobrir o que tem na minha porta Nunca vai descobrir o que tem na minha porta Ah, se eu não vou descobrir O dia eu vou descobrir o que tem Você vai ver Meu Deus do céu Pior que nem tem cama aqui O mais pra mim Eu vou, eu vou Eu vou, tem que saber Eu vou esperar Acho que eu vou dormir Aonde? Eu vou dormir aonde? Ah, vou dormir no chão Vou dormir no chão, é Vou dormir no chão Esperar a minha cama chegar Ah, vou dormir no chão Esperar a minha cama chegar E é isso Xiii Xiii